Ela me deu um beijo de bom dia No café da manhã me fez companhia Amor me paletói minha gravata Falou pra chegar cedo pra jantar em casa Amor nos meus olhos sempre com o mesmo beijo Tampou que sempre com o mesmo sorridor Não sei de ciúmes, mas sei que me ama Ela faz seu jogo e às vezes me engana Ela tá dando tudo pra me fazer feliz Nascendo a pessoa que eu sempre quis Tentando colar os dados no meu coração Tentando em minha vida uma razão pra ser feliz Só que ela nunca imaginou Eu olho pra ela, acertei você Só que ela nunca adotou E que eu ainda não consigo te esquecer Só que ela nunca imaginou Eu olho pra ela, acertei você Só que ela nunca adotou E que eu ainda não consigo te esquecer Ela tá dando tudo pra me fazer feliz Nascendo a pessoa que eu sempre quis Nascendo a pessoa que eu sempre quis E que eu ainda não consigo te esquecer Só que ela nunca imaginou Eu olho pra ela, acertei você Só que ela nunca adotou Só que ela nunca adotou E que eu ainda não consigo te esquecer Só que ela não imaginou Eu olho pra ela, acertei você Só que ela nunca adotou E que eu ainda não consigo te esquecer Eu olho pra ela, acertei você 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 Eu olho pra ela, acertei você